Oi, tudo bem com vocês meus amores? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre Lady Gaga e mais uma renca de artistas porque o tão esperado Cromatica Remixes parece que vai sair do forno sim, dessa vez confirmado pela própria digníssima Mother Monster Lady Gaga Então antes da gente começar, tem alguns recadinhos, é claro, a gente sempre pede pra você deixar aquele seu like maravilhoso e crocante seguir a gente, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda seguir a gente por todas as redes sociais pra gente se conectar fora do canal também sobre música pop o dia inteiro tem o nosso podcast Furando a Bolha sobre vários assuntos incríveis toda semana com convidados muito especiais e também as opções de assinatura do canal pra você que tem interesse em dar um suporte a mais você pode se tornar um membro e ter benefícios em troca e um último recadinho é que o nosso lookzinho de hoje Father, Son and House of Gucci é um presentinho que eu ganhei da loja Presentes Infalíveis e lá no site presentesinfalíveis.com.br você usando o cupom DMAIO tudo junto, DMAIO você tem 10% de desconto em qualquer produto então já arrasa porque pra gente chegar já na estreia do filme com o lookzinho pronto e vamos lá então, aparentemente gente, o Cromatica Remixes foi um projeto que a Lady Gaga deixou na mão do Blood Pop que é um dos principais produtores do álbum Cromatica enquanto ela foi gravar o filme House of Gucci e aí ele meio que foi soltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali nas redes sociais a gente não tinha certeza se era verdade, se ele tava brincando aí outros artistas também começaram a falar a respeito e a coisa foi tomando forma mesmo a Lady Gaga nunca tendo falado né, claramente sobre isso pois hoje, Lady Gaga resolveu finalmente falar sobre jogou lá no Twitter que o álbum de remixes do Cromatica é Fuego! Maravilhoso e colocou que tipo, música é vida ela tá muito empolgada com o que ela escutou do álbum de remixes então assim, na minha visão eu não acho que o álbum tenha dedo dela a não ser já os vocais gravados eu acho que é um álbum acredito que tenha sido uma curadoria de artistas do Blood Pop com o aval de Lady Gaga né, com comunicação entre os dois e produção dele e outros artistas cada artista pode ter trazido o seu lado não só de cantor, mas de produtor também pra música e assim, nós já sabemos vários artistas que estarão em algumas músicas alguns super confirmados alguns meio que rumores isso não foi nada confirmado 100% pela Lady Gaga alguns são RTs que o Blood Pop deu outros dos fãs que vão fuçando praticamente a CPI dos Little Monsters que reuniu uma tracklist aí a gente vai falar de cada música quem é que vai estar nesse remix e um pouquinho sobre esse artista de repente tá bom? vamos lá então começando pelas interludes tudo indica que as interludes Cromática 1, 2 e 3 serão remixadas por ninguém menos que Grimes ela aqui a gente sabe que teve algum envolvimento artístico já com a Lady Gaga é uma cantora canadense que faz um som super experimental com uma vibe Dream Pop e que o povo pira no som dela então finalmente parece que teremos o dedo dela aí mais numa coisa de produção será que ela vai cantar em cima das interludes né que são só instrumentais será que vai ter vocal agora como é que vai ser não sabemos mas tudo indica que Grimes tá aí envolvida nas interludes certo? Alice a música a primeira música do álbum inteira o remix será de LXDXOXO sim é tudo isso nome é um monte de letra LXDXOXO é um DJ e produtor americano que faz um som aí misturando eletro, techno, house music vários elementos aí da música eletrônica provavelmente a gente deve manter os vocais da Gaga aqui porque o LXDXOXO é mais um DJ e produtor então ele provavelmente vai mexer em toda a roupagem da música e dar uma cara nova pra ela em Rain On Me o maior hit do álbum a gente tem a Arca Arca é um nome também conhecido por alguns aqui que curtem um som mais alternativo pra quem não sabe a título de curiosidade é uma mulher trans ela é cantora e compositora venezuelana ela já produziu trabalhos pra grandes nomes do cenário pop alternativo experimental etc como Bjork FKA Twigs Kanye West até né ela já tem 4 álbuns incluindo o aclamado Kick Eye de 2020 tem parceria com a Rosalia e tudo mais recomendo é um pop experimental desconstruído com muito elemento de música eletrônica não é super super fácil pros ouvidos mas eu recomendo que vocês experimentem Free Woman Free Woman nós temos quem? Rina Sawayama isso aqui é mais do que confirmado tá a Rina foi uma das primeiras a falar a respeito nas redes sociais entrevistas e tudo mais e é um dos nomes mais esperados presentes no álbum se você ainda não conhece a Rina Sawayama e segue meu canal eu já estou um pouco confuso mas pra quem não conhece ela é uma cantora japonesa que cresceu em Londres faz um pop incrível misturando com alguns outros gêneros é mais comercial o som dela talvez até por isso ela tá em Free Woman acho que ela vai dividir os vocais com a Gaga aqui né e ela vem ganhando cada vez mais espaço no mainstream depois do lançamento do seu álbum Sawayama de 2020 que trouxe aí Comme des Garçons que teve parceria com Pablo Vittar músicas misturando rock pop eletrônico as referências do Japão da infância dela e tal Rina é tudo eu já consigo imaginar os vocais dela em Free Woman e até porque ela tem um single o single mais recente dela Lucy foi produzido pelo Blood Pop e tem mais ou menos a vibe do Chromatic então meio que tudo se casa e eu acho que é perfeito pra ela tá aqui em Free Woman Fun Tonight não sei se vocês conhecem essa artista mas quem tá em Fun Tonight é uma drag queen brasileira chamada Pablo Vittar eu não sei assim talvez vocês nunca tenham ouvido falar tenho certeza né pelo amor né gente esse ícone dispensa apresentações pra brasileiro é o grande nome desse álbum é a grande espera é a grande parceria eu consigo sentir os vocais da Pablo no refrão gritadão de Fun Tonight assim ai meu Deus do céu eu não vejo a hora eu não sei o que vai rolar se vai ter remix do Bravo Music pode ser que tenha porque a maioria dos remixes que a Pablo participa eles põe o dedo o que eu particularmente acho muito legal pra levar a identidade da Pablo a gente já tem Fun Tonight na produção normal pra que a mesma né temos que lembrar que é um álbum de remixes ó remixes então é isso Pablo Vittar em Fun Tonight ela não confirmou né gente como eu falei a Rina a Rina confirmou fulana confirmou ciclana confirmou a Pablo tá fazendo misteriosa mas vem aí o Blood Pop já deu a entender que vem você me deixou triste triste com pesa 9-1-1 em 9-1-1 nós temos Charlie XCX acho que mundialmente né esse é o nome mais popular presente no Cromática Remixes fato não tem o que se discutir e foi com ela meio que tudo começou né quando ela falou nas redes sociais que ela tinha pediram pra ela um remix de 9-1-1 aí ela perdeu o deadline depois ela ia fazer de novo e foi daí que os rumores começaram a tomar forma e o Blood Pop começou a falar a respeito também então Charlie obrigado por ter acendido essa faísca imagina se ela nunca tivesse falado nada e tivesse desistido desse projeto Charlie 9-1-1 vamos esperar e ver o que vem né Plastic Doll em Plastic Doll nós temos ela que tá aqui no nosso cenário também junto com Rina e Charlie que é a Ash Nicole é uma das minhas artistas favoritas do momento que engraçado coincidentemente ou não está em uma das faixas que eu menos gosto do Chromatic mas não tem problema né menos gosto não quer dizer que não gosto pode ser que tenhamos mudanças aí vamos ver e acho que Ash Nicole traz uma persona de boneca que acho que tem a ver sei lá uma coisa muito fantasiosa nos looks dela e tal e Ash Nicole é uma cantora americana de 25 anos que vem ganhando muita força nos últimos dois anos principalmente depois da sua mixtape Demidevil que saiu aí no comecinho de 2021 e conta com as incríveis Daisy Deal With It e Slumber Party que é tudo tudo em Sour Candy nós teremos Shy Girl e assim quem não conhece precisa conhecer é um som muito interessante Shy Girl é uma cantora e rapper britânica que também faz um som diferente que mistura hip hop house e música pop ano passado ela lançou um EP excelente chamado Aliás incluindo a incrível Slime então eu acho que além de ser uma artista muito promissora ainda vai adicionar bastante aqui não consigo imaginar ouvindo o som dela com Sour Candy isso é um amor é bom é bom porque não tem expectativa a gente vai ser surpresa depois nós temos Replay Replay terá possivelmente a participação de Dorian Electra artista queer dos Estados Unidos já possui dois álbuns Flamboyant e My Agenda vem chamando também cada vez mais atenção no cenário pop mais alternativo e já chegou a tocar um pedaço do remix de Replay em um dos seus sets então é meio que garantido que venha aí Replay com Dorian Electra e outra mais do que confirmada pela própria artista inclusive é Babylon com a rapper Brie Runway quem acompanha o canal de verdade a fundo todos os vídeos já viu a carinha da Brie Runway aqui em listas de fim de ano melhores clipes melhores singles tudo mais e a Brie é Brie Tânica e é uma das rappers mais talentosas da atualidade tá em ascensão aí desde março do ano passado quando ela lançou o single Ape Shit e gerou imediatamente comparações com a icônica Missy Elliot de lá pra cá nós tivemos alguns singles e a mixtape 2000 and Forever que inclusive teve a participação da Missy Elliot muito legal e uma coisa interessante é que a Brie Runway chegava a postar chegou a cantar cover de Lady Gaga quando era bem mais novinha e tal eu até postou isso nas redes sociais e agora tá super emocionada de estar nesse projeto tanto ela quanto a Ash Neagle postaram mais verbalmente não acredito que eu tô nesse projeto meu Deus do céu mesmo a Gaga não tendo mesmo a Gaga não tendo oficialmente revelado a tracklist então Brie Runway oficial está em Babylon agora sim gente o que a gente tem de meio que confirmado pela CPI dos Little Monsters são esses artistas nessas músicas Blood Pop também deu a entender que teremos a versão House Labs de Babylon que todo mundo pede desde que saiu que vazou um trecho da demo quando saiu no álbum a música era diferente todo mundo queria aquela versão porque ninguém nunca tá feliz com nada ou aposta que se tivesse sido o contrário tivesse vazado a versão do álbum de Babylon e a pessoa tivesse ouvido aquilo ou no comercial alguma coisa e na hora do álbum fosse essa versão que todo mundo quer as pessoas iam querer a que não foi em vez da que foi porque ninguém tá feliz com nada essa é a grande verdade e aí nós não sabemos quem estará em Stupid Love Enigma A Thousand Doves e Signed From Above isso tendo em mente que todas as músicas do álbum serão remixadas ok? pode ser que não sejam todas quem mais você gostaria de ver nessa tracklist? eu particularmente tendo em vista o tipo de artista que eles escolheram apostando num cenário mais alternativo um cenário queer muito forte também e mais em ascensão do que grandes nomes eu gostaria muito de ver Kim Petras em uma das faixas quem mais vocês gostariam de ver? pensando não pensando em nomes gigantes porque a gente já viu que não é a proposta ok? mas quem vocês gostariam de ver aí? eu acho que a Kim Petras combinaria bem com Stupid Love talvez bom é isso antes da gente terminar eu queria já deixar o meu recadinho aqui de gente lembrem-se que será um álbum de remixes as músicas não serão iguais as originais com outras vozes e provavelmente seguirão um pouco da identidade de cada artista mais ou menos como a gente ouviu os remixes do Born This Way no aniversário de 10 anos então é uma coisa que podia nem ter tá sendo feita seria muito legal a gente não ficar reclamando que nem besta nas redes sociais não gostou? não escuta mais gostou? só elogios maneirar no hate e é isso eu quero saber qual música você está mais ansioso para escutar dessas já confirmadas contem tudo pra mim aí embaixo se você curtiu o vídeo de hoje taca o like se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo aí com seus amigos que gostam de gaga e de música pop no geral e pelas redes sociais também que ajuda bastante o canal beleza? então é isso gente obrigado por terem assistido um beijo grande pra você que ficou aqui até o finzinho comigo e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo e aí